Olá, gamorosas e gamorosas que acompanham meu canal, tudo bom, gente? Bom dia, sábado por aqui. Gente, tô com essa cara, ignorem, tá? Que eu acabei de acordar e já fui tomar meu banho, porque eu vou fazer uma escova no cabelo. Aproveitar minha mãe pra fazer uma escova no cabelo. Gente, ignora essa parede, meu Deus. Vou aproveitar, vou lá na material de construção hoje, vou ver minha tinta pra pegar essa casa. Gente, nossa, eu tô, tá vermelho, porque eu lavo o cabelo, quando lavo o cabelo, eu não fecho o olho, aí cai shampoo, cai creme, aí o olho fica assim. Ai, gente cansada. Acordei agora, agora é nove horas e aproveitar pra minha mãe fazer minha escova, porque ela já vai embora. E ontem eu alisei meu cabelo, fiz a raiz dele. Pra quem perguntou aí em algum vídeo do produto, sim, gente, eu continuo usando aquele produto da Alizaré, que é da Embeleze, já mostro pra vocês. Continuo com ele. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal, eu mostrando, fazendo alisamento. Eu ia até mostrar pra vocês ontem, acabei esquecendo, minha mãe fazendo, relaxando a minha raiz. Já tava na hora de relaxar, né, gente? Tava bem alta a minha raiz. E... Ai, hoje minha casa já tá em ordem, eu nem vou fazer muita coisa na casa, não, porque hoje eu vou pegar minha unha da mão, do pé. Vou ver se eu faço uma limpeza de pé e minha mãe já vai arrumando o cabelo. Hoje eu vou tirar o dia pra cuidar de mim. Mereço, né, gente? Todo dia na... Limpando casa, querendo de casa, não. Hoje eu não vou fazer nada, não. Só fazer o que tem pra fazer, que é lavar uma loucinha, organizar a cama aqui. Eu acordei, nem dobri minhas cobertas ainda. Tomar meu café agora. E é isso, gente. Gente, eu vou mostrando pra vocês como é que é isso. Não, 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 não. Vem, meu querido, gente. Gente, deixa eu tomar meu café da manhã. Bom, aqui eu tenho mamão, frutinhas, mamão com moranguinho e uva. Aí, aqui numa mão, coloquei aveia e granola. É granola? Não, é granola. Ai, gente, esqueci se é granola. Tô confusa. Aqui tem minha bolachinha de água e sal. Não vou comer pão. Tem até pão ali, gente, francês, que eu comprei. Mas deixa meu maricômer, que eu não vou comer, não. Tem meu chazinho. Aqui tá uma manteiguinha pra gente comer com a bolacha, porque o meu requeijão acabou. Sim, gente, como requeijão. Às vezes do light, às vezes do normal, mas eu como requeijão. Aqui tem a minha ovinha, que eu acabei de lavar. Comprei ontem. Ali tá o meu mamão. Só corre a água. Aqui tá os morangos. Gente, ó, eu tava vendo que tá começando a estragar meus morangos. Olha que dó. Ó, ó, higienizei eles todinho. E coloquei nessas vasilhas que tava na geladeira, né? E eu vou usar pra fazer receita, vou fazer, vou ver se eu faço uma geleia também. Aqui tá meu manãozinho. Essa aqui eu deixo pra comer amanhã. E eu vi que tava começando a estragar, gente. Ai, que dó. Eu tenho que fazer isso hoje pra aproveitar. Vou ver se eu faço um bolo de morango pra usar, pra não estragar. Ou se eu não usar tudo, eu já congelo. Mas, não sei, eu congelei o morango, gente, eu não gostei muito, não. Comentem aqui se vocês já fizeram isso, já congelaram. Fica estranho depois, na hora de fazer o descongelamento, pra poder usar. Eu não gostei muito. Eu usei ele mais também pra fazer... Eu usei ele mais pra fazer vitamina de morango, que eu adoro. Aí eu peguei o saquinho congelado e bati com o leite. Aí ficou bom só pra vitamina. Mas, quando ele congela, pra você depois comer ele, você descongelar. Pra comer ele fica mole, bem mole. Eu não gostei dele congelado pra consumo, não. Mas, assim, consumo direto. Mas, pra vitamina ficou ok. Mas, pra consumir direto, eu não gostei, não. Pra comer assim... Ó, pra comer ele assim, eu não gostei, não. Tá lavadinho, tá, gente? Hum... Eu amo morango. E aqui, eu pego com a paz de bandejinha, né? Eu pego quatro bandejinhas por dez reais. Que na feira é quase quatro reais uma bandeja. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. O contraste do meu café da manhã. Desse lado, vocês veem que tá super saudável, né? Frutinhas, granola, com aveia, mamãozinho, morango. Tudo bem saudável, né? Bem diet, light, enfim. Pra cá temos o que, gente? Doce. A pessoa não baixa muito bem, não. Aqui temos chujuba. Aqui temos chujuba. E aqui temos uma paçoquinha. Que é aquela paçoquinha que é coberta com chocolate, que eu amo. E na geladeira tem bolo. Somos no aniversário. Fui no aniversário aqui da... Da nossa líder da igreja. Da líder do... Da mocidade da igreja. E que pra constar ela é minha vizinha. Aqui do lado de casa. E foi aniversário surpresa dela. E aí, gente, eu trouxe esses docinhos. Não me julguem. A pessoa é louca, né? De manhã eu come super saudável. Mas assim... Eu não vou comer tudo isso, né? Trouxe pro Gilberto comer. O Gilberto também come. Enfim. E bolo, gente. Deixa eu mostrar o bolo. O bolo tava maravilhoso. Que foi a nossa outra líder que fez. É que em casa não para de ter bolo, gente. Nossa. Meu marido falou... Para de comer um pouco de bolo. Você tá comendo bolo demais, né? Onde eu vou parar desse jeito, né? Mas eu dei a maneira dessa semana. Gente... Tá maravilhoso. E esses docinhos foi eu que fiz. Esse aqui é... Eu fiz brigadeiro e fiz esse daqui que é de ninho. O pessoal adorou. Aí eu levei os docinhos. A líder fez... A outra líder fez o bolo. Nossa, gente. Esse bolo tá maravilhoso. Mas eu vou comer minha frutinha agora. Bora fazer escova nesse cabelo, gente. Que hoje é sabadão. Sabado por aqui. E eu não tenho muita louça não, gente. Eu só tenho aquela loucinha ali, ó. Glória a Deus. Ai, tô muito preguiça. Tomar um remédio aqui da pressão, né? Que a pessoa é... Hipertensa. E eu tomo de manhã. Mas o remédio pra mim não esqueci. Já tomo todos que eu tenho pra tomar. E é isso, gente. Vou ir logo lá fazer a minha escova. Porque minha mãe já tá agoniada pra ir embora. Ela vem pra cá, mas ela fica doida pra ir embora. E ela já tá três dias aqui... Três dias, eu acho. Quatro dias. E ela quer ir embora hoje. Ela fica agoniada. Pra quem não sabe o que eu tô falando. Pra quem não me acompanha, né? Já vai se inscrevendo aí no canal. Já ativa o sininho de notificação. Eita, falta um remédio aqui. Deixa eu ver se ainda tem ele aqui, gente. Agora que eu lembrei. Se não tiver, só segunda-feira. Porque aí eu vou pegar lá no postinho. Esqueci. E pra quem não me acompanha no canal. Já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhar o vídeo. Deixar meu like. Tá bom, gente? Deixa eu ver se não tem mais dele, não. Tá chica de remédio. Gente, eu tomo remédio de pressão. Mas... Qual que é que tá faltando? Deixa eu ver aqui. Mas assim, a minha pressão não é aquelas... Deixa eu ver se não tem mais, não. Assim, aquelas pressão super alta, descontrolada. Sabe? Só de vez em quando que ela dá umas loucuras, assim. Dá uns picos altos. Mas é controlada a minha pressão. Minha pressão sempre foi baixa, gente. Sempre baixa, 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 baixa. Toda vida. Minha pressão era baixa. Era sempre 12, 11, 13. Aí eu fui ter problema de pressão alta quando eu comecei a fazer minha faculdade. Eu não aguentei o baixa, não, do primeiro semestre, gente. Sério. Aí eu tive um pico super alto. Aí ela começou a subir, subir, subir. Aí eu não conseguia mais controlar. Foi onde o médico entrou com medicação e falou assim, ó. Quando dá esses picos que começam a subir muito, subir, subir. Não tem o que fazer. Aí tem que entrar com medicação. Porque quando eu descontrolo uma vez assim, ela não volta mais ao normal. Aí você se torna hipertensa e você vai ter que começar a controlar a pressão com a medicação. E é super fraquinho, gente. Eu tomo só um comprimido de manhã. Um de cada, né. Que inclusive outro não tem aqui. Nossa, mas já acabou. Meu Deus. Segunda-feira eu tenho que ir lá no posto. Esse é o hidro, o hidro eu tenho. Assim, eu tomo todo dia, mas tem vez que eu fico sem tomar tipo... Teve vezes de eu ficar sem tomar uns quatro dias seguidos. Vamos supor. Aí eu já começo a sentir minha cabeça doer um pouquinho, sabe? Aí eu tenho que tomar. Não posso ficar muito tempo assim sem tomar. Igual hoje eu vou ficar sem tomar um porque ele não tem mais aqui. Eu achei que tinha. Não tem mais dele. Aí eu vou ficar sem tomar um. Hoje é amanhã. Amanhã é domingo. Porque eu só vou conseguir pegar ele na segunda-feira. Aí eu vou ficar uns dois dias sem tomar ele. Porque ele que é da pressão e o outro é diurético. Porque quem tem hipertensão tem que tomar... Tem que tomar algum diurético pra fazer bastante xixi, né. E o outro, o remédio mesmo não tem. Só tem o diurético. Mas segunda-feira eu tomo. Aí eu vou ficar esses dois dias sem tomar. Mas segunda-feira eu tenho que tomar sem falta. E é isso, gente. Aí eu peguei essa... A Maria ia falar depressão. Deus me livre. Peguei essa pressão alta na minha faculdade no primeiro semestre. Porque era loucura, gente. A Beatriz era bebê. Quando eu comecei a fazer minha faculdade, a Beatriz era pequenininha. Aí meu marido também fazia faculdade... Não na mesma que eu, né. Eu fiz em outra faculdade e outro curso. Mas a gente fez junto, assim, no mesmo período. Era uma loucura. Eu saia cedo pra trabalhar na época. Eu trabalhava e estudava. Eu saia às seis horas da manhã de casa. Ia pra faculdade, porque eu estudava de manhã. Saia da faculdade pra fazer trabalho. Correndo. Chegava em casa. Saia do trabalho nove da noite. Chegava em casa... De volta de... Dez. Dez e pouquinha da noite. Onze horas. Aí eu tinha que passar na minha mãe. Pegar a Beatriz porque eu não morava aqui. Eu morava de aluguel. Eu morava de aluguel na rua de cima aqui. Aí eu tinha que passar... Passar aqui na minha mãe. Pra pegar a Beatriz. Que a Beatriz vinha da escola. E a Perú deixava ela aqui. Gente, era uma loucura. Era uma loucura. Aí tinha que chegar em casa. Pôr a Beatriz pra dormir. Ela já jantava na minha mãe. Aí eu levava ela. Ela já colocava pra dormir. Aí depois que eu arrumava ela. Tudo que dava dela. Eu ia fazer comida. Pra poder fazer marmita. Pra poder jantar. Todo dia eu ia dormir mais de meia-noite. Quase uma da manhã. No outro dia eu acordava dez pras cinco. Cinco da manhã. Cinco e meia. Dez pras cinco. Aí eu não aguentei, gente. Aí... Quando foi o primeiro semestre. Teve um trabalho lá. E eu não conseguia fazer esse trabalho pra entregar. E aí foi... Eu não entendi o que era pra fazer assim. Eu perguntava. Falava pro professor. Mas... Eu achei muito complicado. O primeiro trabalho que eu tinha que entregar. E aí começou a chegar... A época de... Começou a se aproximar da data de entrega do trabalho. Eu ainda não tinha feito o trabalho. Nossa. Isso daí me deixou. Aí deu uma pressão. Deu um pico tão alto. Que eu fui parar no hospital. Aí foram três dias da minha pressão assim. Subindo. Ela ficava subindo. Subindo. Aí ela... De quatorze, quinze. Ela foi parar em... Dezenove. Em vinte. Se eu não me engano. Eu não sei. Sei que eu fui parar no hospital. Tive que colocar oxigênio. Que eu tava muito mal. Da pressão. Porque eu não era acostumada. Com ela muito alta. Ela sempre foi baixa. Aí depois dessa vez. O médico falou. Filha. Você vai ter que começar a tomar. Medicação aí. Contínua. Porque quando sobe. E dá esses picos. É sinal que você vai ter pressão alta agora. Na sua vida. E aí eu comecei a ter. Aí eu tomo até hoje. Só que no começo. Eu passei no cardiologista. Ainda. Era só pra manter. Pra controlar. Tô aí. Minha mãe já tá me gritando aí. E aí no começo. Era só pra mim. Controlar. E aí tanto que. No comecinho. Quando eu comecei a tomar remédio. Eu tomava só meio comprimido. Aí depois. Se passando. Passando. Aí ele aumentou pra um. Mas a dosagem é super baixa. Gente. Só pra manter mesmo. E é isso. E aí a minha pressão. Subiu. Devido a estresse. Estresse, gente. Sim. E é isso. Deixa eu subir lá. Fazer minha. Minha escova. Que minha mãe já tá me gritando. Antes que ela desiste. E vai embora. Fazer minha escova. Ontem eu ia gravar. Porque faz tempo que eu não gravo vídeo. Relaxando meu cabelo. Nossa. Tá quebrando a luz. E aí eu tô. Aproveitando minha mãe. Que ela já tá agoniada pra ir embora. Fala oi. Pra as meninas. Oi. E ela tá agoniadíssima pra ir embora. Fica. Ai vou embora. Vou embora. Depois da minha escova. Assim ó. E ontem ela. Relaxou a raiz que tava bem alta. Nota que vocês tão perguntando se. Eu continuo com aquele produto do Lizaré. Eu continuo usando aquele Lizaré. O vermelho que eu testei uma vez. Ele não tá mais. Ele não tá mais em. Linha. É. Não tá mais em linha. Por causa que. Dos componentes dele. Que. Eles analisaram. E viram que não. Não ia ficar. Em linha. E agora só tem daquele do azul. Acho que do Gold. Que é um. Dourado. Mas eu uso só do azul. Sempre usei do azul. E continuo usando do azul. Pra relaxar. E ai ontem. Minha mãe relaxou a raiz. Que tava bem alta. E ai agora. Ela vai fazer a minha escova. Assim ó. Notícia. Hã? Essas pontas. Ficou tão estranhas. Esses replicados aí. Não. Mas é muito melhor. Do que ela. Reto que reto. Fica mais seio. Vai ficar sem prancho. Que coisa dela. E meu cabelo tá. As pontas. É. Os frizz. Que não. Não abaixa nunca. Mas parece que a cor. Porque aqui tá escuro. É. Até aqui é teu cabelo normal. Aqui já é a tinta. Ela clareou um pouco. Mas não clareou. Uau. Não. Tudo isso aqui é a tinta preta. É. Esse aqui tem que tirar do cabelo. É atrás. Ixi. Ficou. Por baixo tá tudo. É o teu cabelo. Tá duas cores meu cabelo. Aqui essa cor é a cor natural dele. Que é castanho claro. E as pontas é o preto. Que não. Agora ficou. Agora ficou aqui. Louro. Aqui preto no meio. Aqui no meio louro. E nas pontas pretas. Quando é grande. Então. Um espaço preto. Outro espaço vermelho. Aí agora eu vou passar a prancha. Abaixou bem a raiz mesmo. Só os fios que não abaixam. Agora eu vou pranchar. Vou dar a minha prancha aqui agora. Colô. Se for paixar tá mais fácil. Vão às camadas caindo. Ou pra casa é só fica rumor mijn paixar. Isso. Quando ele tá na de couro heta mais fácil. E agora a tacalhebaix Kita�ota. E a tacalhebaix Play. E agora a tacalhebaix Para passar. Quem é que tava na de couro menor não tem queосnho cá. Olha ela! Toda escovada Toda trabalhada na escova Gente, eu só não tô achando legal a cor desse cabelo Porque Ó, vocês veem que aqui, ó Tá bem claro em cima Que é a cor do meu cabelo mesmo Esse castanho claro, ó E aí aqui por baixo tá o preto Meu cabelo tava pintado de preto, né? E pra tirar esse preto Demora, gente Eu não quero pintar mais meu cabelo Quero deixar ele voltar ao natural Mas tá difícil Com esse preto aqui Aí eu tô cortando Esse dia que eu fui com a minha mãe, eu tirei as pontas Dei uma repicada nele, tá vendo? Só com a escova que dá pra ver o corte E em dezembro eu corto mais um pouquinho Pra ir tirando, ó Porque ainda o tanto de preto que tem Ai, difícil, né? E eu não quero passar mais tinta nenhuma no meu cabelo Não quero mais pintar meu cabelo Eu quero deixar ele na cor Dele natural Que é essa aqui, ó Esse... Não sei se é castanho claro ou castanho médio Mas é a cor do meu cabelo E eu quero voltar a cor dele natural E é isso, gente Olha que linda que fica Nossa, eu adoro, gente Fazer escova Olha Outra pessoa, né? E a escova da minha mãe fica perfeita Nossa Olha Eu amo quando ela faz escova no meu cabelo Também, né? Minha mãe é profissional, né? Minha mãe é cabeleireira, né? É aposentada, né? Ela não trabalha mais no salão Mas só ela pra dar jeito no meu cabelo, gente Olha isso E aí ontem eu fiz o relaxamento Aí eu fiz uma hidratação Aí tá assim Ó a cor dele de fundo, ó Tá vendo? E o preto tá por cima, assim Tá um arco-íris, né? Meu cabelo Até voltar, até crescer todo ele Pra tirar todo esse preto E ficar a cor dele Sozinha no cabelo Sem o preto vai demorar um pouquinho, né? Mas eu vou ir tirando aos poucos E igual eu tava falando A escova da minha mãe fica perfeita, gente Eu amo quando ela faz escova no meu cabelo Olha Eu até faço escova, né? Mas não fica igual a dela, né? Claro, né? Até porque eu não tenho tanta força no braço Porque eu tenho tendinite Então eu não consigo puxar direito Não fica perfeita assim Até faço, mas fica igual a dela A dela, ó Fica perfeita Adoro a escova dela, ó Olha E é isso, gente Toda trabalhada na escova Eu fico jogando cabelo Meu marido falou assim pra minha irmã Seu irmão quando faz escova Que ela vai deitar Ela fica assim, ó Com os cabelos na minha cara Porque eu gosto de ficar jogando cabelo E é isso, gente Ai, agora Ai, preguiça Eu vou dar uma organizada aqui nessa pia Uma no meu quarto Dobraço coberto Que eu ainda nem dobrei Ai, a minha mãe já vai embora Vai já Para o Felipe E Ela mora lá, né? Para quem está chegando agora no canal Deixa eu situar Que minha mãe mora na praia Lá no litoral, né? E ai, ela vem para cá de vez em quando Ai, ela vem essa semana Para passar no médico Semana que vem Ela tem que voltar de novo Porque ela tem dentista Retorno Então ela fica aí e nem vindo Ai, quando ela vem para o médico Ela sobe Só que ela fica agoniada Já que é embora Ai, ela está arrumando lá o almoço Falei para ela Pode ficar mais carne Que eu vou vir almoçar aqui Ai, na hora que a Beatriz Acordar também Ela vai E almoça lá Porque eu não vou fazer comida não, gente O Beto não está O Beto foi trabalhar hoje E Ai, só faço comida mais tarde Nem vou mexer no fogão Nem vou mexer no fogão Ai, tinha um pouquinho de arroz aqui Ai, eu levei para lá Para ela esquentar Para misturar Para aumentar E ela falou Ai, não vou fazer arroz não Tem um pouco aqui Eu falei Ai, mas eu vou vir almoçar aqui Ela Então preve o arroz Que você tem lá Para esquentar junto Para poder Inteirar Para poder dar para todo mundo E é isso, gente Deixa eu terminar aqui De presente Volto para a fome, né, gente Acabei de tomar café Mas mais tarde Vai me dar fome Já vou deixar meu prato pronto Ai depois só esquenta no microondas Porque hoje eu só vou fazer jantar Porque ai quando o Gilberto chegar do trabalho Ele vai estar cansado Com fome E ai eu faço uma jantinha fresquinha para ele, né Mas para eu almoçar Eu só ia pegar a comida lá na minha mãe mesmo E é isso And on and on And on and on We'll go To the wastelands To the highways To my shadow To the sun And on and on We'll go To the wastelands And on and on E no one will go E no one will go Vou falar pra vocês o que eu usei pra fazer a escova O meu levin que eu uso Que é esse aqui da Mediterrane É o Luminous, gente É maravilhoso isso aqui da vida A escova fica muito massa Gente, fica maravilhoso isso aqui Olha o brilho que dá Fica muito bom Nossa, a minha mãe adorou Porque era que fez a escova no meu cabelo, né? E aí eu falei Mãe, é só umas Espirradas assim na mão, né? Aí a gente coloca na palma da mão Dá umas espirradas Aí esfrega uma palma na outra e passa, né? Aí ela fazendo no meu cabelo Aí toda hora eu só via ela assim, ó Eu manchei que vai acabar o meu produto Ela, nossa, é bom isso aqui A escova desliza, gente Fica muito bom, realmente Vale muito a pena É... o levin, né? Ele... É que tá tudo aqui em inglês Aplicote All Mais Olive On Creme Nivin Ele tem É... Multi-benefícios Doze em um Meu cabelo fica cheiroso Macio Nossa, maleável Flopped Olha como que tá E minha mãe amou usar Pra fazer a escova Porque a escova não... Não, né? Na hora de puxar Não engancha Minha mãe falou que fica... Que desliza a escova pra fazer Só sei que toda hora ela tava lá, assim, ó Tchum 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 Mãe chega, já passou Ela... Só mais um pouquinho Mas é isso, gente Eu usei esse aqui também Pra fazer a escova Esqueci de mostrar pra você Tchum Tá bom? Já fui fazer meu pratinho lá na casa de mamis Ela já foi embora Nossa, ela tava muito agoniada pra ir embora, gente Nossa É porque a minha irmã vai trabalhar E os cachorros tava sozinhos, né? Aí ela fica aqui preocupada Ela já foi embora Aí agora Meu pai foi trabalhar Meu marido já chegou do serviço Mas teve que sair pra fazer o negócio E a Betis acordou Já tá almoçando também Fizemos o nosso pratinho lá E agora eu vou almoçar, gente Vou almoçar E já vou finalizando meu vídeo por aqui Porque Agora é tarde O que eu vou fazer, gente? Minha pizza tá em ordem Graças a Deus Só tem uma panela ali E a jarra do suco Que eu acabei de tomar E os pratinhos que a gente vai almoçar Eu e a Beatriz Meu marido já veio do serviço Acredito que ele já tenha comido alguma coisa Porque ele não quis almoçar Então só janta mais tarde Senão eu invento alguma coisa Porque hoje é sábado, né, gente? Ai, não gosto de fazer comida de sábado De domingo eu já gosto De sábado eu não gosto muito, não Aí talvez Acho que eu vou Desfira mais tarde Eu não sei E é isso Aí agora Não vou fazer mais nada aqui em casa Eu vou fazer minhas unhas Nossa, eu preciso fazer minha unha Ontem eu tava cutucando a pelinha aqui Sabe quando parece que tá inflamada? Inflamada não Parece que tem Fica Minha irmã falou que a cutícula da unha Da mão também Como é que fala? Encrava igual do pé Mais ou menos isso Não é encrava É que fica uma pele por debaixo da unha Assim Fica dolorida assim nos cantinhos E ontem minha unha tava assim Aqui Essa aqui Essa não É da outra mão Desse dedo E eu tava cutucando, cutucando E tava puxando assim no dente Então Quando tá assim Já significa que a cutícula Já passou da hora de tirar Entendeu? E eu vou fazer minha unha hoje Em nome de Jesus Meu pé também preciso fazer Aí agora eu vou aproveitar Que tá tranquilo Não tem nada pra fazer Vou sentar ali no sofá Vou pôr meu pé de muro Pra não fazer meu pé e minha mão E é isso, gente Aí, né Passar o final de semana Com a unha feita Aí eu tenho que dar uma arrumada também No cabelo da Beatriz Aí quando se reforver Já foi o fim do dia Mais tarde eu tô querendo Assistir um filme Filme de comédia Eu já quero assistir um filme de comédia Não sei qual ainda Eu vou dar uma fuçada ali na Netflix E no Amazon Não sei qual que eu vou assistir Pra ver se tem algum filme legal Pra assistir Que eu quero assistir um filme de comédia hoje Aí chamei meu marido Ele falou que não Que eles vão gostar de terror E eu de comédia Aí vamos ver Se ele não quiser assistir comigo Eu assisto sozinho Ou assisto cabelo Não sei É isso, gente Deixa eu comer Que minha comida já estreou De tanto eu bater papo aqui com vocês Que eu já tô com fome Já é uma hora da tarde E quem não for inscrito no canal Já se inscreva, gente Tão perdendo tempo de se inscrever Vamos lá no botãozinho aqui, ó No fim também Eu vou deixar minha carinha aqui passando Na bolinha também Vocês clicando lá na bolinha Dá pra se inscrever também Tá bom? Se inscreva no canal Já ativa o sininho de notificação Não se esqueça de deixar meu like E é isso, gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau